Povo cigano é povo sem pátria, vive correndo o mundo. Ninguém manda em cigano. Fortes tradições unem seus homens e mulheres há mais de mil anos. Mas uma dessas mulheres resolveu desafiar o seu destino. Eu não escolhi você. Como se quisesse mudar a linha da vida. Se você quer romper seus laços com a gente agora, você pode esquecer que a gente existe. E é pra sempre. Dia 6, estreia a nova novela das 8 de Gloria Perez. Explode coração.